E aí, moçada do YouTube, jóia? Beleza? Tô aqui na casa do Zoinho hoje Vim aqui Passar umas perguntas Que o povo tá fazendo pra ele aí no canal, né? Comentários aí, umas piadas Que o povo tá querendo perguntar aí Ele não sei se ele tá num dia bom hoje, não Diz que ele foi pegar uns burros aí, não sei aonde aí Diz que chegou nervoso Ô, Zói! Oi! Faz favor aqui pra nós Tô trabalhando, tô ocupado Trabalhando a hora dessa ele quer, rapé Tô enriquecendo as coisas aqui Vou pegar um burro amanhã Não, vem cá pra perguntar um negócio aqui Que os fãs tá mandando umas perguntas pra você aqui Ô, ué! Se eu tô trabalhando não, rapaz Que porra! Que senação da porra, é? Vem cá, rapaz De valentia É doido, é? Tô te entendendo não, ué Vem cá Senta aqui Senta aqui, pera, dê tudo É o quê? Senta aí, garoto, dizer o que é E aí, como é que vai? Beleza Foi? Tava fazendo... Que nervoso é esse? Tava fazendo o quê? Nervoso, tá deixando os couro ali Pra ir pegar um boi amanhã E tu tava pegando o quê hoje? Que nega disse que tu tinha? Eu fui, eu comprei uns burros aí Fui buscar uns burros Tava o quê? Na beira do rio? Tava, tava lá pegando uns burros Sim, rapaz Tava vendo o cara disse que tava pegando uns burros Perguntar só Da porra Nervoso, da porra E tem uma... Ah, tipo, são burros Sim, tá bom, já entendi É, tem umas perguntas aqui Dos camaradas aqui Pergunta? Pergunta, umas perguntas Pergunta de quê? Não sei, eu vou lhe perguntar Eu já lhe pedi pra você Você, você uma hora vai entrar numa boca quente Porque... Fica mano aqui na frente Porra que vê Por quê? Aí, aí Por que você uma hora vai entrar numa boca quente Porque você vem com umas perguntas, vem a pesta Nossas perguntas, vem a pesta Sem futuro Não amigo, a gente tá fazendo Sem futuro A gente tá fazendo nosso material pros fãs A gente tá fazendo material pros fãs Aí o que é que acontece? Os fãs tá gostando do nosso trabalho Gostando de tuas mentiras Mentira não De tuas prosas, entendeu? E aí tá mandaram fazer aqui umas perguntas Você uma hora vai pegar num pau de bosta Morde essas perguntas suas Eu posso fazer a pergunta? Eu tô lhe avisando Se você vê que tem futuro, faça Se vê que não tem, eu vou lhe pedir, não faça Ó Se for com esse futuro, não faça Não, é de futuro, você vai responder o que o cara perguntou aí Então tá bom Nós não temos que dar atenção pro povo não aí Faça, faça, faça Eu vou fazer Você não quer fazer, faça É Ó Você não quer fazer? O Eric Moura viu Eric Moura perguntou o seguinte O Wesley, pergunta zoinho Se eu fui na casa de Tinga Ele não tava A mulher dele tava Se a mulher dele tava, é mesmo que Tinga tá? Te engatar Te engatar no teu pai, corno da peste Não, pô É o te engatar Só pode ser no teu pai Não, rapaz, responde direito Eu? Só pode ser Te engatar no teu pai Não, tu não entendeu a pergunta não? Te engatar no teu pai Não, você perguntou se a mulher Se a mulher tá, é mesmo que te engatar Te engatar no pai dele de novo Pode engatar no pai Pode engatar no pai dele Calma, calma, calma Não é assim não Você chegou muito nervoso E Eric não tem culpa de ser nervoso Ele só lhe fez uma pergunta O senhor tá trabalhando, Wesley Tu vem com tuas perguntas Eu tô dizendo que é coisa sem futuro Tu tá teimando Não é eu, rapaz É Eric É Eric Moura aí É do canal aí É Eric Moura Quem vai acabar se atrapalhando É tu ainda É tu Não, eu não Não tenho nada a ver não Tem outra Faça 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 Presta 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 Se você tá sem o facão aí Eu vou fazer Faça É O cara colocou aqui o seguinte Paulo Eduardo Oliveira Ele colocou Zóinho tá ficando sabido Zóinho tá ficando sabido pra mentir Mas vou enfiar o dedo no canal dele Enfia o dedo no canal do teu irmão Filha da puta No canal pra se inscrever Enfia o dedo no canal do teu irmão Aquele porno da peste Aquele 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 Aurela lascada do cabrinho Só entende errado as coisas É que tu Empurrar o dedo no canal dele assim ó É porque tu diz É porque aquele dizer que tu diz Enfia o dedo Arrombado 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 da peste Faça Você tá nervoso demais Não é nervoso Qual o que aconteceu lá hoje Não comeu não Não almoçou não A gente tá na luta do dia a dia E tu ainda vem com as perguntas Que nada a ver Coisa velha Pergunta velha besta Edilson Rodrigues O Edilson Rodrigues Ele é inscrito também no canal Fã do nosso trabalho Ele colocou o seguinte Que ele tá assistindo os vídeos E tá vendo que todo vídeo Você tá de bota Aí ele tá perguntando Se bota em tu faz calo Por que não bota na mãe dele Bota em tua mãe Bota em tua mãe lascada Arrombado Arrombado do cão Bota rapaz A butina Se faz calo Mas que tu só anda com a bota Tu só entende Pode fazer calo Desse arrombado também Vê se bota em tua Aí arrombado Aí se faz calo Orelha lascada do cão Mas rapaz Olha pra ir pra você Tá vendo Ô Eu tô lhe dizendo Que essas perguntas Não vai dar certo E você continuando Você continuando Com essas perguntas E que no fim Quem vai levar Uma lascada Da desgraça É você Tem nada a ver Viu Eu tô lhe avisando O cara trabalha o dia todinho Eu saio de casa de manhã Chega agora Aparece tu Com as perguntas Vé a dez Coisa sem pé Sem cabeça Sem futuro Cada uma pior que a outra Mas você tá vendo Que é o povo que tá mandando Eu tô fazendo perguntas Eu não sei não Não sei Não sei quem tá fazendo não Eu sei Eu só tô lhe repassando Mas a resposta tá aí Não Quero fazer Mas faz Eu tô lhe Eu tô lhe passando O que o povo tá perguntando Eu tenho culpa Se tu acordou Não sei Com pé de Não sei lá Com calcinha pelos avessos Calcinha quem pode usar É você Agora tu vem pra cá Não Não rapaz Vem cá Mas rapaz Senta aqui Pra nós finalizar o vídeo Falar com o povo Senta aqui rapaz A pessoa tá falando Pra me fazer Pergunta E aí Eu sou Mas rapaz Agora foi que deu O negócio Eu tenho culpa Se tu Pergunta Véu Essa pergunta Véu Nem perguntava Eu pra mim É tu que tá fazendo Essas armadas Todinha Não Só pode ser Tu que tá armando Essas coisas Pra cima de mim Você não Você não viu os comentários No canal não Eu já venho desconfiando Que é tu que tá fazendo Essas armadas Véia besta Pro meu lado Você tá vendo que Seu canal tá crescendo Tá né Você não vai se arrombar Também não Canal do YouTube Porra Não vai se arrombar Também não Vem com o canal Crescendo pra cá Me diga uma coisa Você foi hoje A pega Você foi no No Ninho Fez Foi econômico hoje Foi Foi Tá do mesmo modelo Foi que eu Eu comprei Fui Comprei esses burros E Daqui Daqui lado Dá o que Oitenta e Sete quilômetros Oitenta e sete Só pra ir ou pra ir vim Só pra ir Só pra ir E Não gastou um litro Pra ir vim Pra ir vim Não gastou um litro Tu é doido Eu tenho que comprar um carro desse Pediu reserva Pediu reserva Chegando no terreiro Foi da gente que Quando parou Aí É Tem que botar mais Pelo menos Meio litro Tinha Sei lá Não gastou um litro não Mais de meio litro Pouquinho Pouquinho Eu passei no Eu passei no posto Eu botei o que Eu botei Mas que Dois reais e setenta É Dois reais e setenta Só da Milito Né Dois reais e setenta É Oitenta e sete quilômetros Pra ir vim Deu pra ir Deu pra ir Deu pra ir Qualquer coisa Pediu reserva Ainda tá na reserva ainda Tu é doido Esse carro tem E não tinha nada Dentro do tanque Eu acredito Tinha nada dentro do tanque Nada Nada Eu acredito Aí Ave Maria A mulher ficou alegria Quando eu comprei esse carro Foi né Foi Foi o primeiro carro que eu comprei Nunca comprei um carro Ave Maria Como é que já aprendeu a dirigir isso? Já Já Mas não vai na cidade ainda não Vou 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 Daqui pra cidade É o que? Seis quilômetros Eu gasto aí Peste três minutos parece Vai Pra ir É Três minutos Tá correndo muito Vindo ainda Não deixa não É É Cento e trinta e vinte É Eu ando nesse rojão Cento e trinta e vinte Quando eu olho no painel Que tá cento e trinta e vinte Aí agora também Aí agora Alivei o meu pé A mulher fica com medo Porque BR é perigoso Não é? A mulher fica com medo De andar demais Não Não pode não Com a família dentro do carro Tem responsabilidade Tu tá andando muito Cento e trinta e vinte É muito puxado Quando ela olha no relógio Tem um relógio, né? Relógio Relógio Que marca Relógio Que marca a corrida E o nome é relógio? Tu é só Não, eu nunca vi relógio marcar corrida O que marca corrida É o O velocímetro O painel Não é relógio Relógio é de vias horas E aquele ponteiro que tem Não anda, não é? E é a hora ali? Ali é pra marcar a velocidade Eu conheço como relógio Eu nunca vi Eu nunca vi relógio marcar a velocidade De nada Eu vi um relógio marcar a hora Oxi, estás doido? Eu sou mentiroso Tudo que eu te falo Eu sou mentiroso Não, porque eu nunca vi Eu sou mentiroso Tem carro que tem relógio Mas o relógio é de marcar a hora O de marcar a velocidade É o velocímetro Aquele ponteiro É Que quando tu pisa o pé No desacelerador Tu não pisa no desacelerador? No acelerador Hum, hum Aí Como tu vai correndo Ele não vai Vai Não tem um número? Tem Ah, nem um relógio E é Então é só se for o teu carro Porque o meu não O meu é um marcador de velocidade Quando o cara me vendeu Que for o primeiro carro Eu vou cumprir Hum Eu digo onde é o relógio desse carro Ele diz Conforme você vai correndo Aquela varetinha do meio Vai correndo Vai correndo Olha o relógio aqui Hum Não sabia não Aí Aí ele diz Olha quando Você vai pelo relógio Pela aquela varetinha A varetinha vai correndo Vai correndo Vai correndo Vai correndo Quando você vê que tá mais ou menos Que o carro O carro todo Ele diz que marca Parece Quatrocentos e setenta E trinta Parece que é A andagem toda É o avião A andagem toda Quatrocentos e setenta e trinta Aí o relógio marca tudo isso Marca tudo isso Então ele deve dar umas três voltinhas Aquele ponteirinho Deve dar umas três voltas Pra marcar isso tudo Nunca botei os quatrocentos e setenta e trinta Todos não Não né Não Mais que eu já botei Não pode não Mas É econômico demais viu É Não é É duro O carro que vem Desse jeito Ai primaria Do jeito que tá o preço da gasolina Se essa moda pega Eu acho que o povo da internet Tudo vai atrás do carro desse Mas é difícil de achar É difícil né Esse carro foi eu que encomendei Já foi a fita Que fabricou assim Foi lá onde faz Lá onde faz Lá onde faz Carro Eu fui lá E mandei o cara fazer pra ele Tá certo Aí O gasto de gasolina Quase é zero É É bom demais Deixa eu Deixa eu vir dizer Pra gente finalizar Esse vídeo aqui Como é Esse 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 vídeo é pro povo Compartilhar ele Pra fazer o que Que esse vídeo é aí Esse vídeo é pra vocês Se inscrever E empurrar o dedo Taca peste mesmo Pra dar like na coisa Que é pra Crescer Botar pra crescer galera Viu Pronto Tá vendo Valeu gente Estamos aí Mais um vídeo aí pra vocês O pessoal tava pedindo Pra ele responder Os fãs aí Vão mandando mais perguntas aí Que a gente vai fazer mais vídeos Desse aí Tá bom gente Obrigadão Obrigadão Tamo junto Tchau Tchau